E aí pessoal, tudo bom? Vamos resolver outro no tempo certo. Pessoal, o que é no tempo certo? É a gente se desafiar. A gente começou com duas provinhas de 10 questões em 20 minutos. Agora a gente vai resolver 20 questões diretas. A gente tem que treinar cada vez mais para o Enem a questão fácil. Você tem que se acostumar a valorizar cada vez mais a questão fácil. Então vamos valorizar juntos, vamos trabalhar isso juntos. Então bora lá. Ele diz aqui, na questão de número 1. A camada de ozônio que protege a vida na Terra da incidência dos raios ultravioletas é produzida na atmosfera superior pela radiação solar de alta energia sobre as moléculas de oxigênio. Assinale a alternativa correta. Pessoal, oxigênio e ozônio. Oxigênio e ozônio são substâncias simples. Elas são formadas por um único tipo de elemento. Só tem oxigênio, né? Aqui eu tenho dois átomos. No ozônio eu tenho três. É bom lembrar que eles se convertem, né? O ozônio pode virar oxigênio e o oxigênio pode virar ozônio. É isso que quebra, por exemplo, a camada de ozônio. Então que fenômeno é esse? Quando a gente tem o mesmo elemento formando mais de uma substância simples diferente. Exatamente. O nome disso é alotropia. Então eles são alotropos. Aí muita gente me pergunta, Gustavo, por que eles não são isótopos? Porque isotopia é para átomo. Um átomo isótopo do outro é como, por exemplo, que eu tivesse oxigênio 8,16, oxigênio 8,17. Aí sim, eles teriam o mesmo número de prótons e diferentes números de massas. Eles seriam isótopos. Mas substância não é isótopo. Substância, nesse caso, é alotropo. Aí a gente tem também o carbono grafite, o carbono diamante, não é isso? O fulereno, o nanotubo, o grafeno, isso é tudo alotropo do carbono. O enxofre, que forma enxofre rômbico, e o enxofre monoclínico. O fósforo, que forma o fósforo branco e o fósforo vermelho. Então, questão 1, uma questão bem direta e bem legal, né? A questão 2, pessoal, é também uma questão direta. Ele diz assim, Pessoal, logicamente, a gente sabe que a substância que a gente mais tem no corpo é água. No entanto, quando o corpo é incinerado, a água evapora, vai embora. E o que fica são os ossos. E o que a gente tem mais nos ossos? A gente tem cálcio. O destrator mais forte aqui é carbono. Não é carbono, tá certo? Carbono a gente tem 10% do corpo. Então, no máximo, tá? Então, você tem mais cálcio devido aos ossos. Veja bem, a quantidade de pó das cinzas do corpo. Então, é cinza do osso. O osso, basicamente, você vai ter cálcio. Interessante, né? Fácil, mas interessante. Terceira. Os produtos de uma reação de combustão são CO2, gás carbônico e vapor d'água. Podemos identificar o desprendimento de CO2 através de... Pessoal, CO2 é um gás. Ele é um gás incolor, inodoro, tá certo? Então, você não percebe. Você está liberando CO2 aqui. Então, uma das saídas disso é você pegar o CO2, que é um óxido ácido. Por que ele é um óxido? Porque ele é um composto binário, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. E aí, como ele é um óxido ácido, colocar ele para reagir com uma substância que, por exemplo, água de cal, CaOH2. E aí, ele vai formar, pessoal, CaCO3, tá certo? Que é carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é insolúvel. E aí, você vai começar a ver a formação do precipitado, do corpo de fundo. Isso aí, na faculdade, o professor, às vezes, brinca. Ele bota uma solução de hidróxido de cálcio lá e manda você soprar. Porque quando você está soprando, está liberando CO2, né? Quando você fica rosto de tanto soprar, aí começa a formar um pouquinho de precipitado. Porque o CO2 reage com hidróxido de cálcio, que é uma base solúvel, forma CaCO3, tá certo? E libera mais água, né? Então, a gente tem aqui uma maneira de identificar o nosso CO2. Então, a resposta, letra B. Aí, muita gente diz, mas como é que eu vou saber isso? Ou você vivenciou na prática, tá certo? Ou então, você resolveu a questão aqui com a gente. Veja, a letra A, queima de CO2 com oxigênio. CO2 não queima, pessoal. O CO2, ele é produto da queima. Por exemplo, se eu tiver lá a queima, CH4, gás metano, biogás, né? Gás do pântano, gás do lixo. Olha aí. Ele tem como combustão completa liberando o CO2. Então, o CO2, ele é produto da combustão. Então, ele não vai queimar. O do característico, ele não tem. Também é falso. Coloração, não tem. Você está liberando o CO2 aqui. Tem alguma cor? Não. E aumento da temperatura observada durante a combustão. Pessoal, toda combustão exotérmica, toda combustão libera calor, aumentando a temperatura. Questão 5. Quais os elementos químicos mais abundantes em número de unidades e não em massa na atmosfera? Na atmosfera, pessoal, a gente tem nitrogênio 78% e 21% de oxigênio, né? Aí, ele diz assim, no solo, o solo, a gente tem óxido de silício, areia, né? E nos oceanos, pelo amor de Deus, nos oceanos nós temos água. Então, quais são esses aí? Quais os elementos químicos mais abundantes em número de unidade e não em massa na atmosfera, no solo e nos oceanos? Vê bem, pessoal, você vai ter nitrogênio, você vai ter oxigênio e você vai ter água. Você nota claramente que a questão nesse ano, olha aqui, foi uma questão da banca, da Coveste, né? Ela veio sem resposta, tá certo? Ela veio sem resposta. A resposta não condiz com a verdade, ela seria uma questão nula. A resposta certa seria nitrogênio no ar, não é isso? É oxigênio no solo e no mar, água, logo, seria o hidrogênio, tá certo? O elemento, né? Qual elemento seria ter nitrogênio, oxigênio e hidrogênio? Aí, olha bem, qual o elemento químico existente em maior número na constituição do corpo humano? Isso tudo é questão de vestibular, viu? Eu não inventei nenhuma, viu? Olha, o que a gente mais tem no corpo humano é água, né? Então, qual é o elemento em maior proporção? Hidrogênio, 2 para 1, tá? Em número, né? Em quantidade. Então, a resposta é hidrogênio. Faciozinho, né? Aí ele diz, 6. O hidrogênio tem sido considerado como combustível do futuro. Qual a mais rica fonte de hidrogênio na Terra que deve estar sendo conjetada para este fim? Pessoal, de onde é que a gente vai tirar hidrogênio? E aí, alguém tem ideia? Tá água, né? E onde é que a gente tem água em abundância? 3 quartos do planeta são os oceanos. Então, sem dúvida nenhuma, vai querendo, tá querendo tirar hidrogênio, vai fazer a eletrólise da água, a água dos oceanos. Boazinha também, não é? Olha aí. Pessoal, sétimo. Qual a fórmula molecular do gás dos refrigerantes? Pessoal, qual é o gás do refrigerante? O gás do arroto? O gás que é introduzido no refrigerante. Qual é ele? É o gás carbônico. Não é isso? Lembre-se que o gás carbônico vem do H2CO3. Aí o H2CO3 é altamente instável. O ácido carbônico dando H2O e liberando o CO2. Aquele gás quando você abre o refrigerante. Então, aí, mais uma CO2. Fácil demais, né? Todas de vestibular, viu? Oito. O ácido perclórico, HClO4, é um ácido forte. Quais as espécies químicas presentes em maior concentração em uma solução aquosa deste ácido? Ele poderia ter melhorado essa questão se ele não desse a fórmula. Mas ele deu a fórmula. O ácido perclórico, ácido segundo Arrhenius, é tudo que começa por H+, e em solução aquosa vai liberar esse H+. H+, aquoso, ClO4-, que é o íon hidrogênio. E o íon o quê, pessoal? Perclórico, da perclorato. Então, é H+, e ClO4-, Gustavo, ele poderia colocar H3O+,? Poderia. Lembre-se que sempre que eu tenho H+, ele reage com a água e forma quem? H3O+, que é o chamado íon hidrônio ou hidroxônio. Pessoal, só tente fazer o comentário das questões depois que você fizer a questão em casa. Não vá para o comentário direto, não. Não vale a pena. O ideal é você ver o grau de dizer, poxa, errei essa. E aí você vai se forçando cada vez mais a ter mais atenção. Olha aí, a questão 9 é uma questão que ele pergunta qual é a falsa. Pessoal, quando eu tenho um elemento químico, aqui em cima, eu tenho o que a gente chama de número de massa. Não é verdade? Aqui na partezinha de baixo, eu tenho o número de prótons, que também é chamado de quê? De número atômico, que é a identidade do átomo. Aí ele diz, a representação sódio 2311 indica que o metal sódio tem número atômico 11, verdadeiro, e número de massa 23, verdadeiro. Mas ele quer a falsa. Aí ele diz, a apresentação alumínio 2713 indica que o metal alumínio tem 13 elétrons e número de massa 27, verdadeiro. Porque quando um átomo é neutro, o número de prótons no átomo neutro, aquele que não tem carga, aquele que não é um íon, o número de prótons é igual, exatamente igual, ao número de elétrons. Por isso que ele é um átomo, né? C, a apresentação cálcio 4020 indica que o metal cálcio tem 20 nêutrons e 20 elétrons. Pessoal, como é que eu acho o nêutron? A massa é a soma dos prótons e dos nêutrons do núcleo. Então, se a massa é 40, se o próton é 20, ele tem quantos nêutrons? Adivinha? 20. Como ele é um átomo neutro, o número de prótons também é igual ao número de elétrons. Letra D. A representação cálcio mais 2. Opa! Mais 2. Significa o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele tem 20 prótons, mas ele tem 18. elétrons, certo? Porque ele perdeu 2. Carga positiva perdeu elétrons. Então, ele diz, a representação cálcio 4020 mais 2 indica que o cálcio tem 40 prótons e 60 nêutrons. Tem não, tem 20 nêutrons, né? Totalmente falso, né? Não tem como. Ele tem 40 menos 20, 20 nêutrons. E não tem também 40 prótons. Ele só tem 20 prótons, como eu tinha mostrado antes. Então, letra E. A apresentação floreto 19, 9. Ó, floreto tem massa 19, tem próton 9 e tem elétron quanto? Menos 1 quer dizer que ele ganhou 1 elétron. Então, tem 9 prótons e 10 elétrons. Também é verdadeiro. Legalzinho? Bom revisar, né, pessoal? Vamos lá. Questão 10. A figura abaixo representa um circuito elétrico, consistindo de um gerador, um resistor e um amperímetro. Duas extremidades A e B do condutor estão mergulhadas em uma cuba contendo um líquido. Qual dos líquidos relacionados abaixo deverá ser colocado na cuba para que o amperímetro registre uma corrente elétrica? Então, ele quer saber quem conduz corrente elétrica. A condução de corrente elétrica é feita por composto iônico em solução aquosa ou fundido. E composto covalente não conduz corrente elétrica em nenhum estado físico. Se ele for um ácido, ele conduz em solução aquosa porque ioniza. Então, óleo vegetal, de jeito nenhum, não conduz. Benzeno é um hidrocarboneto de fórmula C6H6, tá? Benzeno, ele é um composto orgânico. Também não conduz. Açúcar, pessoal, é covalente, ó. E não é ácido. Então, não conduz. E gasolina também é uma mistura. Guarda isso, tá? De hidrocarbonetos. Também não conduz. Então, quem é que conduz em solução aquosa? Sulfato de cobre. Porque quando eu jogar ele na água, na solução aquosa, ele produz íons. Olha, ele é um composto iônico. Logo, íons livres indica o quê, pessoal? Condução de corrente elétrica. Então, a resposta, letra D, para essa questãozinha bem bonita. Então, aí, pessoal. Você vê, né? Como dá para resolver questões rapidamente, tá? Só com a atenção. É importante. Ah, mas é fácil. Lógico, a gente está trabalhando questão fácil. Mas para você garantir que a questão é fácil, você tem que tentar. Você tem que fazer antes de mim. Eu vou colocar o link aí embaixo e aí você tenta fazer. Tá legal? Vamos continuar? Vamos embora. Então, pessoal, faça isso, tá? Vai ser importante para você fazer sempre 10 questões em 20 minutos. Você vai ver o quanto você vai evoluindo no seu aprendizado. E a gente está aqui para isso. Um beijão, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado. Até a próxima.